Ei pessoal, bom dia, estou subindo aqui a serra de Paranaguá e eu vou mostrar aí um pouquinho da pressão do caminhão aqui da Multitrans, beleza? Aqui na minha frente está indo um FH 540 no 9 eixo juntamente aí ao IVECO 460 Aí nós vamos mostrar aqui para vocês verem que o IVECO 460 ele sobe mais do que o FH 540 O caminhão dele é uma versão 3.3, 9 eixo igualmente ao meu Ambos carregados aí em torno de 74 toneladas brutas e nós estamos indo aqui na serra É, agora ele parece que viu que eu estou filmando aí, ele acelerou para não deixar eu podar esse tia da mãe Era para você ter deixado eu podar, seu cacete Que era para mim fazer uma moralzinha em cima de você aí Eu sou o tia da mãe É, não deu não, realmente o 540 sobe mais do que o 460 mesmo, não deu não, viu pessoal? É, eu pensei que eu ia conseguir para o andar Aí fica aí a dica aí ó Então fica com alerta aí, você que trabalha com um IVECO 460 não tente podar o 540 porque ele não deixa Ou pode ser que ele Sei lá né, vamos ver daqui para cima aí, ver o que a gente faz né É, acho que não vai dar não, a boca não vai dar não Eu acho que não vai dar Agora aqui não tem jeito que eles começaram com obra aqui, não vai dar para mim fazer a ultrapassagem É isso aí pessoal, tudo certinho, valeu, um abraço É, acho que não vai dar não, vamos ver É isso aí Obrigado.